E aí Felipe, beleza? Quer explicar aí pra quem tá em casa o que você vai aprontar agora? Eu vou saltar de paraquedas que inventou isso pra minha namorada aqui. Ah, vamos lá. Tem que acompanhar. E aí, você acha que o Felipe vai encarar? Ah, ele tá meio mebroso, acho que ele vai. Fala aí, como é que tá o coração aí? Ah, tá acelerado, mas eu não vou arregar, hein? Sabe o que vai rolar agora? Agora? É. Agora vai ser um salto. É, eu vou explicar. Galera, Felipe veio aqui. Tony vai levar ele pra 4 mil metros de altura. Vai abrir a porta do avião e... Vamos jogar ele pra baixo. Tá bom pra você, 200km por hora? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É isso aí, seja bem-vindo. Vamos lá pra cima agora. Então, beleza? Vamos fazer o treinamento aqui. Já tá equipado, certo? Tá ajustado. Vamos treinar e vamos jogar do avião. Beleza? Pode deitar aí. Isso. Então é o seguinte, Felipe. Imagina que a gente tá lá na porta do avião, certo? Você vai estar com a mão aqui, né? Isso. Cotovelo colado ao corpo, bem relaxado. Eu vou levantar sua cabeça. Maravilha. As pernas juntas pra debaixo do avião. Certo. Sorrindo. Aê! Sai do avião, você vai arquear o seu corpo embaixo que você puder, colocar os dois calcares no bumbum. Certo. Tranquilo? Certo. Vai demorar uns dois segundos. Eu vou bater aqui. Quando eu bater aqui, você faz? Pode curtir. Exatamente. Maravilha. Isso aí. Maravilha. Lembrando, está o calcares sempre aqui, tá? Sempre. Se eu bater aqui, vai ter o calcares de volta. Beleza. Beleza? E o mais importante é sorrir o tempo todo. Beleza. Aproveita com o sangue que vai estar na tua frente. Beleza? E aí? Passou no curso? Tá aprovado. Pode levantar. Vambora voar. Perda? Segunda foi. Mais pleasure. De борolta. Comiva uma rede de 900 technique. Comiva um erro! Perdecoeiro. Sal danno 20markt jantiii. Perdecoeiro de r heaven a 200m. Uuuh uh oh Seeingodar. wow A não. Na verdadeás é ottico now. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALEU!